Corte a tampa da melancia Retire todo o miolo e reserve Prontinho! Faça um furinho e coloca a torneirinha Bata todo o miolo da melancia Depois é só coar o suco dentro da melancia Coloque dois limões espremidos Um copinho de licor de caciz Uma garrafa inteira de jurupinga Mexa tudo! E por fim, bastante gelo! Coloque a tampa e sirva-se!